O Fenômeno Apaixonado do Arrocha Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história E eu achei, e ela fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no Viva Voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar o quê? E se você não tá fazendo amor, a gente tá E ela tá no Viva Voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar O que cê tá fazendo amor, a gente tá Achou mais um, hein, manhã? Vem! Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história E eu achei, e ela fez O que cê tá me prometendo agora Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar O que cê tá fazendo amor, a gente tá Chama, Juan! Mais uma live prime pra vocês, joia do fenômeno Alô, galera aí? Um forte abraço pra todos vocês em casa, curtindo a gente aí mais uma vez Pegar pro carinho Alô, Júlio Prata! Nosso empresário Uh! Demoral, hein? Desafio Desafio Respita a mídia Sucesso não te erri, ela não te erri, meu irmão! Sucesso, valeu! Ela tem 20 anos Cedo desiludiu E trabalha na esquina da minha rua De top shortinho Ela vem de carrinho Pra uns caras que ela nunca nem viu Tudo por causa de um mala Sem vergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casa Depois de um banho ou passado, pouco importa Fica assim, vai! Oh, Tiffany As vintas eu passo a ir Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany Você é a mulher da sorra E ele Sorra nenhuma Oh, Tiffany As vintas eu passo a ir Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany Você é a mulher da sorra E ele Sorra nenhuma Chama, ué! Alô, Flávio Um parceiro, um irmãozinho Que abraço Sucesso! Tudo por causa de um mala Sem vergonha na cara Que enganou essa pobre coitada E eu quero ela pra casa Depois de um banho ou passado, pouco importa Fica assim, vai! Oh, Tiffany As vintas eu passo a ir Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany Você é uma mulher da sorra E ele Sorra nenhuma Oh, Tiffany E você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany Você é uma mulher da porra E ele Sorra nenhuma Eu vou tirar você da rua Eu sou baixo Marcelino Mandando ver Toda a banda Paca no sax Gabriel na guitarra Eu sou baixo Uh! E aí! Só sucesso, hein? Só tá começando Tem mais alguns desafios aí pra vocês Que estão aí em casa Nos assistindo Obrigado e abriu o carinho, hein? Seja bem-vindo Mais uma live do Fenômeno Pablo C10 Aquele abraço, meu irmão O Fenômeno Apaixonado Do Arrocha É Joe Wilson É só sucesso Viu? Quem sabe que dá-se mais uma? Você não pensou No meu amor Foi tão covagem Vivi um drama Vivendo na lama Já tô em deutagem Não quer isso pra mim Não vou viver assim Eita, como dó Isso me destrói Mas eu vou te falar Ah, ah, ah Cê tá pensando o quê? Seu amor atual Não tem culpa do interior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo Comigo cê quer fazer Cê tá pensando o quê? Seu amor atual Não tem culpa do interior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo Comigo cê quer fazer Pode me esquecer Pode me esquecer Arrocha, arrocha Sou na paz Vem assim Você não pensou Você não pensou Não tem culpa do interior, bebê Não tem culpa do interior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo Comigo cê quer fazer Cê tá pensando o quê? Seu amor atual Não tem culpa do interior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo Comigo cê quer fazer Pode me esquecer Chama pra rocha Juntinho No restaurante chique No restaurante chique Vinha um chileno Na entrada servete Toda cheirosa Fiz até penteado Batom vermelho E o vestido colado Ela passou A noite sorrindo Falou Que eu tava lindo Queria que a sonde fosse Inesquecível E foi o quê? Foi nosso jantar A luz de adeus Nossa despedida De casal Ela terminou Sendo amada E uma lágrima E eu ainda não Dejaria esse final Foi nosso jantar A luz de adeus Nossa despedida De casal Ela terminou Sendo amada E uma lágrima E eu ainda não Dejaria esse final Tá recasgado aqui Aquele tchau Respeita a mídia É nóis, vai! Pensa pra dois Num restaurante chique Vinha um chileno Na entrada servete Toda cheirosa Fez até penteado Batom vermelho E o vestido colado Ela passou A noite sorrindo Falou Que eu tava lindo Queria que a sonde fosse O quê? Desprece, velho E foi Que o nome da cima Vai, diz! Foi nosso jantar A luz Nossa despedida Ela terminou Se derramar Nenhuma lágrima E eu ainda não Dejaria esse final Foi nosso jantar A luz De adeus Nossa despedida De casal Ela terminou Se derramar Nenhuma lágrima E eu ainda não Dejaria esse final Tá engasgado aqui Queria que o chão Chão da rocha Vem manhã, vem Papai tá na área Alô papai Ferida dos pais Pra vocês E meu pai também Que abraço Queria ser o primeiro Cara Até prestava Mas o beijo Não encaixava Aquele seu segundo Caso Era bacana Mas ele era Rui de cama Cê vai Rodar E Volta Tentar E até Cansar Mas vai ficar Faltando um pedaço Só eu pra Preencher o seu espaço Sabe o que eu acho Você só vai Dancer Com alguém Amor meu Você só vai Dancer Com alguém Amor meu Quando seu namorado For eu Quando seu namorado For eu Você só vai Dancer Com alguém Amor meu Você só vai Dancer Com alguém Amor meu Quando seu namorado For eu Quando seu namorado For eu Eu só me Eu só me canso Quando a gente Casal E meu Sobrenome For seu Tá vendo Aquele seu primeiro cara Até prestava Mas o beijo não encaixava Aquele seu segundo caso Era bacana Mas ele Mas ele Era ruim De cama Você vai Rodar E voltar Tentar Tentar E até Cansar Mas vai ficar Faltando um pedaço Só eu Só eu Encher O seu espaço Sabe o que eu Acho Você só vai Dancer Com alguém Amor meu Você só vai Dancer Com alguém Amor meu Quando seu namorado For eu Quando seu namorado For eu Você só vai Dancer Com alguém Amor meu Você só vai Dancer Com alguém Amor meu Quando seu namorado For eu Quando seu namorado For eu Eu só me Caso Quando a gente Casar E o meu Sobrenome For seu Chama pra Rocha Aperta Produções E olha eu aqui Na vida de solteiro Que eu sempre quis Ah Eu consegui A liberdade De poder Chegar e sair Mas Você deve ter Jogado pra Game Eu não quero Beber Eu não quero Sair A vida de solteiro Que eu sonhava Não é assim Se estou Com o S De saudade Cheio de Balada Na cidade Mas Nenhuma Dela Tem o show Que você dava Na cama Nenhum Ditei Toca Sua voz Falando Que me ama Se estou Com o S De saudade Cheio de Balada Na cidade Mas Nenhuma Dela Tem o show Que você dava Que você dava Que você dava A liberdade De poder De poder De poder Chegar e sair Mas Você deve ter Jogado pra Game Eu não quero Beber Eu não quero Sair A vida de solteiro Que eu sonhava Não é assim Se estou Se estou Com o S De saudade Cheio de Balada Na cidade Mas Nenhuma Dela Tem o show Que você dava Na cama Nenhum De tocar Sua voz Falando Que me ama Se estou Com o S De saudade Ei, paixão Lembra o chá Com gosto, hein Se apaixonar Bom demais, hein Respeita Mídia Lembro Sei no balcão Facialmente Alcoolizado Descansei O meu coração Apoiado Ao concreto Gelado Perdi No fruga Só completar Me afogando No choro A saudade Não quer mais parar Eu tô aqui Implorando Socorro Vem aqui Me salvar Com seu HB20 2015 Completa um Com ar-condicionado De direção Perdoa esse homem triste Que te ama Me tira do balcão E me leva Pra sua cama Com seu HB20 2015 Completa um Com ar-condicionado De direção Perdoa esse homem triste Que te ama Me tira do balcão E me leva Pra sua cama E me leva Pra sua cama Ver você no balcão Parcialmente Alcoolizado Descansei o meu coração Apoiado Ao concreto Gelado Perdoa o meu coração Perdoa o meu coração HB20 2015 2015 Com ar-condicionado De direção Perdoa esse homem triste Que te ama Me tira do balcão E me leva Pra sua cama E me leva Nome no apaixonado Do arrocha Zé do Neto Aperta produções Toda banda Joguei as nossas fotos Na lixeira Pergunte se depois Eu desvaziei Não tive coragem Tô vendo que sempre Me bate a saudade Tô evitando os lugares Para não te ver Tô enjeitando os convites Pra beber Pintar e falar É beber Beber Era Eu chamava você Meu coração Clotou meu chip Só pra te avisar Se essa noite Eu te ligar Não me atenta Se acaso De marroca Chegaram Algo fora Pra mim Ah, que era o mim Ah, que era o mim Dizendo ainda Te amo Alguém sabe Que eu te perdi Ah, que era o mim Ah, que era o mim Tá bom demais, hein? Tô evitando os lugares Para não te ver Tô enjeitando os convites Pra beber Pintar e falar É beber Beber Era Como Eu chamava você Meu coração Clotou meu chip Só pra te avisar Só pra te avisar Se essa noite Eu te ligar Não me atenta Se acaso Se acaso De marroca Chegar algo Volta pra mim Ah, que era o mim Ah, que era o mim Dizendo ainda Te amo Alguém sabe Que eu te perdi Ah, que era o mim Ah, que era o mim Irmão Flavinho Ah, que era o mim É trembo demais, hein? Te ver com outro Não tava nos meus planos Pois eu ainda te amo E sei que você ainda me ama também Suas amigas já vieram me dizer Que você tem bebido Pensando em mim Que tá com esse cara Pra passar na minha cara Mas tá na sua cara E você não tá feliz Não seja covarde Assuma que também tá com saudade Que me perdoe E fala pra eu voltar Que ficamos longe E um do outro não tá A minha vontade Larga tudo de lado E coembra você Tô esperando Só cê me dizer Meu anjo Volta pra mim Volta pra mim Te ver com outro Não tava nos meus planos Pois eu ainda te amo E sei que você ainda me ama também Suas amigas já vieram me dizer Que você tem bebido Pensando em mim Que tá com esse cara Pra passar na sua cara Mas tá na sua cara E você não tá feliz E você não tá feliz Não seja covarde Assuma que também tá com saudade Que me perdoe E fala pra eu voltar Que ficamos longe E um do outro não tá A minha vontade Larga tudo de lado E corre pra você Tô esperando Só cê me dizer Meu anjo Volta pra mim Não seja covarde Assuma que também tá com saudade E me perdoe E me perdoe E fala pra eu voltar Que ficamos longe Um do outro não tá A minha vontade Larga tudo de lado E corre pra você Tô esperando Só cê me dizer Meu anjo Volta pra mim Volta pra mim Respite a mídia O fenômeno apaixonado Tua rocha É show e o som Chama pra rocha Vai Fata Fata querida Dona Da minha vida Você se foi Levou meu calor Você se foi Mas não me levou Lua Lua de encanto Ouça Pra quem eu canto Ela levou Minha magia Mas ela é Minha alegria Vejo a luz E uma estrela Brilhar Sinto o cheiro De perfume No ar Vejo minha fala E sua vara De contão Tocando no meu coração Madrugada De amor Que não vai acabar Se estou sonhando Não quero mais Acordar Minha história linda Que eu canto De amor Algo que me Diz que essa paixão Não é ilusão O meu sentimento Vive mais que uma emoção Eu espero o tempo que vou Minha fada do amor Lua Chama a bruxa Lua Lua de encanto Boça Pra quem eu canto Ela levou Minha magia Mas ela é Minha alegria Vejo a luz E uma estrela Brilhar Sinto o cheiro De perfume No ar Vejo minha fala E sua vara De contão Tocando no meu coração Madrugada De amor Que não vai acabar Se estou sonhando Não quero mais Acordar Minha história linda Que eu canto Me amou Algo que me diz Que essa paixão Não é ilusão O meu sentimento Vive mais que uma emoção Eu espero o tempo que vou Minha fada do amor Baca no sax Cabelo na guitarra Dez o macho Marcelino Nosso maestro Se é claro Bom demais, hein? Bicho tá pegando, hein? Vem! Foi assim que de repente Estávamos ali sentados Frente a frente Não faltava mesmo a lua Falávamos de todo pouco Qualquer coisa A gente ria Como dois furos E eu que já não via a hora Tentei em meus braços Pra poder te dizer Te amo Desde a primeira vez Que eu te vi E faz tempo eu te buscava E já te imaginava assim Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo De repente um beijo em silêncio E nos amamos totalmente Corpo a corpo E a noite era só magia Será que você vai me esquecer Será que também vai sentir A mesma vontade Eu morro se não volto a te ver De novo em meus braços Pra poder te dizer Te amo Desde a primeira vez Que eu te vi E faz tempo eu te buscava E já te imaginava assim Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo Chama pra rocha Chama aí na grande Sucesso O que é mais apaixonado Do arrocha É Jumilson Ao vivo Sua boca na minha Seus olhos fechados estão O meu manhão O meu manhão O meu manhão O meu silêncio Sua pele Suave Suas mãos Que passeiam em mim Igual ao vento Que sopram as gotas Ovalhos Então assim vai Um mil motivos Pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Um mil motivos Pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Um dia Um dia Invade Meu quarto Nem percebo E as horas Que passam Juntos Por um segundo Um mil motivos Pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Um mil motivos Um mil motivos Pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Se as vezes eu perguntar Se o amor que você me dá Não liga Oh não É medo de perguntar Se o amor que você me dá É hoje o meu futuro Pode me machucar Pode me machucar Cristina Cristina Um mil motivos Pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Sucesso Sucesso É nóis hein Vamos lá Chama aí Vai Amanheci sozinho Na cama Nós nos amamos Nós nos amamos Muitos Muitos Sonhos Muitos 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 Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Foi acordado o segundo Que você vai ligar E o telefone E o telefone que toca Eu diga louco sem resposta Mas não desliga, escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você, meu desejo De viver Sou menino e teu papel É o que me faz crescer E me entrego de corpo e alma Pra você Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você, meu desejo De viver Sou menino e teu papel É o que me faz crescer E me entrego de corpo e alma Pra você Pra você Valeu! É nóis, vai já Respeita-me já Tchau, 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 tchau Chutinho e colatinho Vem! Vira assim, vai! Quantas vezes tenho que dizer Que não Não dá mais pra viver Essa paixão É o fim da nossa relação Por que você sempre briga comigo Quando as vezes saio com os amigos Me juram mal Pra alguém que diz que me ama isso não é normal Já deixei você, vamos Já deixei você Novamente eu vou te dizer O amor que eu sentia se acabou Vou seguir meu rumo sem dor Por que você sempre briga comigo Quantas vezes saio com os amigos Me juram mal Pra alguém que diz que me ama isso não é normal Já deixei você Novamente eu vou te dizer O amor que eu sentia se acabou Vou seguir meu rumo sem dor Já deixei você amanhã Vou seguir meu rumo sem dor E todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se cararam Já não vivem no mundo em que se perderam Nem as madrugadas em quem se amaram Quero sentir Quero sentir Quero ouvir Quero ouvir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer Pra dizer que me amava quando estava longe E deixa que amanhã junto nos encontre E que passa a ser E que passa a ser vida E que passa a ser vida o que hoje é só sonho E que se acabe o segredo E que se aumente os desejos E assim quando eu te abrijo Me aperta em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu sei Seus passos de volta à minha porta Pra dizer Pra dizer que me amava quando estava longe E deixa que amanhã Nuitos nos encontrem E que passa a ser vida o que hoje é só sonho E que se acabe o segredo 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 E que tomar Se acabe o segredo E que se acabe o segredo Mais uma vez Meu coração esquece tudo que você me fez E volto pra esse amor ensado sem pensar em mim Pra recomeçar, já saber do fim Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação E simplesmente se entregar, deixar acontecer E sempre acabo me envolvendo com você Nesses desencontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Toda vez que eu volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como louco pra dizer que amo você E me leve Cada volta é um começo Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer E sempre acabo me envolvendo com você E sempre acabo me envolvendo com você E me vejo sempre como se a saudade E eu chegando sempre como louco pra dizer que amo você Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo você Amo você Amo você Sofra não, mãe Beba sem Aqui é esse ensaio, né? Algumas canções aqui E agora? Vixe meu Deus do céu Fica, peraí, rapaz Agora essa aqui eu acho que eu não vou conseguir cantar toda certinha não Noite fria, triste, céu cinzento Na janela bate o vento Perá alguém pra conversar Nesta madrugada de inverno Eu não sei se te espero Ou me arrisco a te buscar Fico olhando as luzes da cidade Namorando uma saudade E ficou em seu lugar Como esperar por tanto tempo Segurando o sentimento Com vontade de chorar Como aceitar esse vazio E dormir sentindo frio Sem você pra me abraçar Eu quero tanto Eu quero tanto Pergulhar nos seus cabelos Fico olhando as luzes da cidade Fico olhando as luzes da cidade Fico olhando as luzes da cidade Namorando uma saudade E ficou em seu lugar Fico olhando as luzes da cidade Te abraçar Te abraçar Te abraçar seu corpo inteiro Me livrar da solidão Eu quero tanto Eu quero tanto Eu quero tanto Ter de novo os seus passos Te trazendo pros meus braços Não me tira essa ilusão Volta pro meu coração Volta pro meu coração Hoje Quando eu acordei Olhei pra mim e me perguntei Onde foi que eu te perdi? Sozinho Eu saí da casa dela Acho que briguei com ela Lembro que Foi bem assim Depois Que brigamos Fui embora Resolvi naquela hora Tomar uma pra esquecer Coração apaixonado Mas bandido Tanta paixão Tanta paixão Tanta paixão Loucura que não passa Tanta paixão Amor bandido Tanta paixão Coração apaixonado Tanta paixão Tanta paixão Tanta paixão Loucura que não passa Amor bandido Amor bandido Tanta paixão Tanta paixão Tanta paixão Tanta paixão Tanta paixão Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Você sempre fez os meus sonhos Sempre sobe dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro Quanto tempo faz O meu coração Não sabe contar os dias E a minha cabeça Já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu esteja Seja no seu passado Mais uma página Que foi o que? Que foi Do seu diário arrancada Só eu choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página De que? Só vocês Só vocês Eu quero arrancar essa página Da minha vida Bom demais, hein? Vai ficar melhor ainda pra vocês aí E agora tem mais? Ou depois a gente tocar? Não preciso de amor Eu preciso de ser amado O que eu quero é ter alguém O que eu quero é ter alguém E me queira ver também E fique do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas O que? A procura de um olhar De um corpo pra sonhar Uma nova namorada Canta comigo assim, Ritinho Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Só o que nasce atrás dos bordes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que fazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Na grande magia No amanhecer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que fazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer No amanhecer No amanhecer No amanhecer No amanhecer Bom demais! Respeita mídia Respeita mídia Respeita mídia Respeita mídia No amanhecer 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 Hoje eu sei que me dei, sempre a pessoa errada, que o amor que ganhei, só eu sei que não, que não valeu nada, que não valeu nada. Hoje eu sei que achei, quem eu tanto procurava, o meu amor é você. Me leva pra casar, me leva pra casar. Mãe, te agradeço por tudo que fez por mim. Mãe, jamais te esqueço, não vou deixar a senhora aqui. E aí, Pabllo? Me contar aonde eu ia te encontrar, oh mãe querida. Nunca pensei, nunca pensei que fosse nesse lugar. Eu estou partindo pela manhã, é quem eu preciso de trabalhar. Logo, logo eu falo, pra te buscar, nesse asilo, que a senhora está. Não vou, não vou te abandonar. Me contar aonde eu ia te encontrar, oh mãe querida. Nunca pensei, nunca pensei que fosse nesse lugar. Eu estou partindo pela manhã, é quem eu preciso de trabalhar. Logo, logo, logo eu volto, pra te buscar. Vencer assim logo, que a senhora está. Não vou te abandonar. Alô, Silvio! Que abraço! E Vilma também! Larissa, que abraço, comentem a vocês, assistindo a gente. É nóis, hein? Não vou te abandonar. Mãezinha... Galera da Freixeira! Agoga a voz! Todos vocês, assistindo a gente. Um abraço, hein? Como um anjo, você apareceu na minha vida. Como um anjo, repleto de ternura e de paixão. Uau, 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 como um anjo, eu. Encanto e sedução, doces e aventuras. Uh, uh, que loucura! Você desabrochando no meu coração. Lindo assim, vai! Lindo apetitado. Vá, ior, uau, 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 uau. Oinor inocente, malícia, desejo e tentação. Que move como um amor e carinha. Descer da solidão. Só você pra me fazer feliz... Anjo, a luz do céu tá me aguardando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Anjo, não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo os sonhos E sendo só você e eu ser A rocha que ela gosta, ó Um jeitinho, um carinho Não soltra, não Lintamente inato Com o lugar inocente e malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícia Descendo a solidão Só você pra me fazer feliz E aí? Anjo, a luz do céu tá me aguardando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Anjo, não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo os sonhos E sendo só você e eu Você e eu Não sopra, não O demônio apaixonado do arrocha Deixa o Wilson Eita aí Essa é top, viu? Respica-me já Ah, se Deus me ouvir Ah, eu te peço, Senhor Alô, papai Traz de volta esse amor Senhor Senhor, está perto E aí vocês assim, vai Eu te peço, meu Deus Tenha pra de mim Só vocês agora em casa, valeu Só vocês, vai É, mochão A rocha aquela Ah, se Deus me ouvisse E mandasse pra mim Aquela que eu amo E um dia a partir Deixa na tristeza Juntou de mim Ah, voltaria pra mim Toda felicidade Saria do peito Toda saudade Pedraço da vida Um caminho no fim É, Júlio Prata Olha, irmão Ah, eu te peço, Senhor Ah, eu te peço, Senhor Mais uma salinha, vai Pra de volta esse amor Senhor Senhor Está perto do meu fim Eu te peço, meu Deus Tenha perna de mim Só vocês comigo assim, vai Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah E falseta Vocês são demais aí, parabéns a todos vocês em casa, assistindo a gente Nos assistindo, não é isso? Além da maravilhosa live, mais uma live, graças a Deus Nossa Em ouvidos me deu Do que sequer houve uma explicação Nem ouvidos me deu Partiu me deixando nesta solidão Não me vejo sem você Porque não vem pra mim E ouve o que eu tenho pra dizer Nunca deixe mundo trair o ser Por favor não vá Você precisa Acreditar que ela é uma amiga E por muitos anos deixou Uma ferida Nos deixou Nem ouvidos me deu Nem ouvidos me deu Não quis sequer olhar nos meus olhos Nem ouvidos me deu Partiu Partiu me deixando Nesta solidão Não me vejo sem você Porque não vem pra mim O que eu quero É você que eu amo Então A saudade invadiu meu coração Nos fazendo relembrar velhas emoções Do maternal Nem ouvidos me deu Não quis sequer olhar nos meus olhos Nem ouvidos me deu Partiu me deixando Nesta solidão Não me vejo sem você Porque não vem pra mim Não é ela que eu quero É você que eu amo É você que eu amo Não sofra não Beba assim devagarzinho Estou sozinho Sem você do meu lado Sei que não é destino Sem beijar seus lábios É um desatino Eu estou sendo sincero Vem, 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 vem E aí? Estou apaixonado A soma de três corações Todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam Vivendo a fingir Às vezes Às vezes me pergunto porquê Quando você volta insensata Eu vou cair Eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos Beijo sua boca Eu vou cair Em seus braços Pra não é Coração partido Lábios de 22 Te amo Eu não quero Dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais Compartilhar seus lábios O amor O amor Vocês aqui, ó Lábios divididos Espita-me, tchau Eu sofro tanto Tchau, 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 tchau Amigos, me aconselham Que eu procure Um outro amor E siga em frente Que tenho, tenho Que tenho que esperar Paciente Uh Não permito O outro Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Renuncia a esse amor Comigo juntinho, vai Renuncia a esse amor E só de pé e chorar Nunca te deu valor Viver com a vida Tchau, 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 tchau Vem pros meus braços Ser amada Aí é só Nós dois Eu e você Eu e você Vem, mãe 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 Amazônia também Que abraço Estamos juntos Misturado Vamos lá Chama aí Ele te provou Vai te mostrar Que é melhor que eu Joga a dor no charme Pra ver Se você me venceu Olha pra você Com aquele jeito De quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega nos lugares Que você está Quero aparecer De qualquer jeito Pra você notar Pra quem sabe ler Pra quem sabe ler Eu peguei ler E posso decifrar Seu jogo de amor Pra vencer jogar Agora sim Quando o telefone toca Você já não quer atender Pode ser ele do outro lado Pra falar com você No mundo Não sou eu É isso aí, irmão Acho que é melhor Você contar pra ele De uma vez Que esse amor é todo meu Eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Quem faz Amor com você A noite Sou eu Quem dá A vida se precisa Preciso pôr Faz ele ver Que o seu É isso aí, amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Quando o telefone toca Que você já não quer Amor com você 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 Que massa, hein? Eu não sei Eu não sei Porquê Tive um sonho Tive um sonho Com você E assustado Você dizia que iria Me deixar Me deixar Me deixar Me deixar Me abandonar Pra mais do que Amar viver E não estava Aguentando Me olhar Me olhar Me olhar Me olhar E o amor Que sentia Morreu E o amor Que sentia Morreu Foi um sonho Diga, diga Diga que não vai Fazer Isso comigo Você sabe Você sabe Que eu te amo Que eu te amo E não quero jamais Ser seu amigo Você dizia Me olhar Você sabe Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo E não quero jamais Ser seu amigo Ao vivo Ao vivo é mais gostoso Eu te amo Eu te amo Eu te amo De uma cigana De uma cigana Eu te amo 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 Eu não vou te amar Eu tenho tanto A te falar Mas com palavras E ainda não sei dizer Como é grande O meu amor Por você E não há nada Pra comparar Para poder Lhe explicar Como é grande O meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar Do infinito Não é maior E o meu amor Tem mais bonito Espero Espero E espero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor Por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Como é grande O meu amor Por você Mas como é grande O meu amor Por você Vem Vem, jejum Vem, jejum Vamos tentar lembrar Vamos lá Vamos Chama 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 Valeu Irmãozinho Flavinho Aquele abraço Valeu Carlinhos da Batera Júlio Prata E Pesaro Neto Vamos, C10 Respeita a mídia Respeita a mídia Era lindo O nosso amor A história De nós dois Já teve Sua voz O que foi fazer Sabe Que o fogo Apagou Eu vi As cinzas Que o vento Carregou E o que? Nascer mais As leis Do coração Se o seu corpo Ainda Queima Em minhas mãos Mas eu vejo O seu olhar Em outra direção O vento forte A vida sobrou É um barulho Que é um barulho De amor Hoje eu sou O cigano Que faz de dar dor O oceano Se navegou Hoje eu sou O fulano Que a salva Te matou Poder nascer O sonhador Hoje eu sou Hoje eu sou De ninguém Vem Vai Vai Chama pra roxar Vai Alô P.O. Queira dança Mais bom P.O. Delio Vira Atiane Atilene Dudu Tudo da família Chama pra roxar Chutinho E coladinho A Patrícia O nosso amor A estrada de nós Chegou ao ser final Não me lave a mão Valeu Doeu Mas Tudo bem Quem sabe Um dia Eu vou gostar De um outro Alguém É Não Sei mais As leis Do coração Se o seu P.O. A vida Quebra Em minhas mãos Mas Me vejo Em seu olhar Em outra direção Vai Feito forte Cabe na sua pronta É o mal E o dia Hoje eu sou Um cigano Que foge da noite Um oceano Sem navegador Hoje eu sou Um fulano Que só te matou Condenado Ser um sonhador Hoje eu sou De ninguém Chama Vem 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 Alô Mariuxo Curta gente em casa Com a família Mariuxo da turma Vem Vem Alô Parreira Cunhado Parreira Irmã Jailza O rei dos morangos Aqui em instância Irmão Geovânio É nóis Minha esposa Minha esposa Milena Beijão Sogra Joel Matou da família São Francisco Mariano dos bois Alô Júlio Trata Descosa Milena Como você deu no ação Júlio Trata E a todos os apaixonados Aí gostei Messa canção Não gosto de você Venha, venha Venha, venha, venha Venha, venha Pra me dizer É você É você Que eu amo É você Quem eu quero Viver Eu estou Louco Louco Apaixonado Loucamente Por você Vem me dar Tá tudo É claro Vamos Jumbo 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 Vem a lua Com a vista Lidão Maravilhosa Igual Quem eu amo É você Quero contigo Viver Vou te amar Para sempre Eu vou Até o dia Que eu morrer Manda joias Manda joias Manda ver Vem a lua Vem a lua Com a vista Linda Maravilhosa Igual 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 A você Quem eu amo É você Quero contigo Viver Viver Vem a lua Vem a lua Volte Para sempre Eu vou Até o dia Até o dia Que eu morrer Até o dia Que eu morrer Vem a lua 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 Será que vai dar certo Nessa distância A tanta saudade Você está lá O que foi morar Longe da minha cidade Eu te amo Eu te amo E você me ama A distância não vai impedir E a minha grana Gastei cartão Brigando toda noite Pra ti Foi tudo por amor Vem 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 São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar Eu estou indo pra ir Saudade apertou E até me fez chorar São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar Pra te encontrar Eu estou indo pra ir Saudade apertou E até me fez chorar E aí? Eu moro aqui Eu moro aqui Você mora ali Se estamos tão longe Será que vai dar certo Nessa distância? Nessa distância A tanta saudade Você está lá Porque vai morar Longe da minha cidade Eu te amo Eu te amo E você me ama A distância não vai impedir E a minha grana São Paulo é longe Não vai chorar Não vai chorar tua rocha É chorar Wilson Eu fiz uma pesquisa Descobri por que A mulher chora à toa Mais de 90% Que contou que a sua vida não é boa O homem acha que precisa É só ir trabalhar Encher a geladeira E o quê? Passa sem dar beijo nela Só encosta nela A semana inteira Você explica assim Juntinho Vai Mulher precisa de Com ovo Mulher precisa Precisa Tem que levá-la pra cama Provar que ama E te encher de amor Mulher precisa De carinho Mulher precisa De amor Tem que levá-la pra cama Provar que ama E te encher de amor Eu fiz uma pesquisa Descobri por que A mulher chora à toa Mais de 90% Me contou que a sua vida não é boa O homem acha que precisa É só ir trabalhar Encher a geladeira Passa sem dar beijo nela Sem encosta nela A semana inteira Mulher precisa De carinho Mulher precisa De amor Tem que levá-la pra cama Provar que ama E te encher de amor Mulher precisa De carinho Mulher precisa De amor Tem que levá-la pra cama Provar que ama E te encher de amor E te encher de amor Tem uma canção Que ele pode deixar de tocar, né? Sair pra beber Que nome, viu? Uh! Legal! Diferente! O nome do apaixonado Tua rocha É paixão! É hoje! É essa! Pra vocês, tá? Pra todos aí Que gostam demais, viu? Alô, Anderson! É hoje que eu vou sair Pra beber Julio Plata também, né? Julio Plata também E esquecer Toda a tristeza Do meu peito A mulher Ligou comigo E me deixou Hoje eu estou sozinho Sem nenhum amor Só que vai sair Que é comigo assim, vai! Vou Vou sair Me ajudar com alguns amigos E vou beber Pra esquecer Vou Me divertir Quem sabe encontrar alguém Que goste de mim Você possa ver Que eu possa me envolver É hoje que eu vou sair Pra beber E esquecer Toda a tristeza De quê? Oh, 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 oh A mulher Brigou comigo E me deixou Hoje eu estou sozinho Hoje eu estou sozinho Sem nenhum amor Vou 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 Me ajudar com alguns amigos E vou beber Pra esquecer Vou Me divertir Eu vou Quem sabe encontrar alguém Que goste de mim Vou 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 Me ajudar com alguns amigos E vou beber Pra esquecer Vou Me divertir Eu vou Rezar Me encontrar alguém Que goste de mim Que eu possa me envolver Alô, Vi E quando a Lua Lua Aquele forte abraço As mãos Tamo junto, hein A rocha que ela gosta Que eu possa me envolver Você é ensaio, né? Você é raperdão, viu? Respita, mídia Vida e prata lembra, hein? Então como você assinou o show, hein? Passa aí! Juro que tentei Fiz o possível Pra te entender Chegue a minha vida Pra viver seu mundo Eu amo e só você Meu corpo te incomoda Você não se entrega Quando a gente faz amor Estou indo embora agora Se alguém teve culpa Já não tem mais valor Eu te amei demais Não fui capaz De enxergar quem é você Quem é você Quem é você Não, não quero mais Sozinho eu vivo em paz Tentando te esquecer Você não se entrega Quando a gente faz amor Amor, amor, amor Estou indo embora agora Se alguém teve culpa Já não tem mais valor Eu te amei demais Não fui capaz Não fui capaz De enxergar quem é você Quem é você Não, não quero mais Sozinho eu vivo em paz Tentando te esquecer Tentando te esquecer Tentando te esquecer Alô, Cacau Alô, Amanda Dina Aquele abraço, Fabiana Aquele abraço, hein Sucesso Fala na cara Que não me quer E aí? Vem me provocando Essa mulher Fala que me ama Mas não vai dar Tá vendo aí? Eu quero fazer Eu quero fazer Amor Mas não vai me dar Amor Eu vou pro bar Tamo todas lá Amor 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 Não vai me dar Quem sabe eu encontre Uma por lá Amor Amor Não vai me dar Quem sabe eu encontre Uma por lá Pra o chão Banda ver Vem! Ô Ricardo Ricardo Dizão Toda mão Jair Os presos do metro E aperta Produções Fala na cara Que não me quer Vem o quê? Vive me provocando Esta mulher Fala que me ama Mas não vai dar Eu quero fazer Amor Mas não vai me dar Amor Amor Não vai me dar Eu vou Eu vou Pro bar Tamo todas lá Amor 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 Não vai me dar Quem sabe eu encontre Uma por lá Nossa Amor Amor Não vai me dar Eu vou Eu vou Pro bar Amor 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 Não vai me dar Quem sabe eu encontre Uma por lá Pra o chão Amor Não vai me dar São demais Vocês em casa Cantem comigo aí Agradeço o coração Tire suas mãos De mim Eu não pertenço a você Não vai me dominando assim E você vai me entender Eu posso estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será Será Só imaginação Será Que nada vai acontecer Demais, hein Será Que é tudo isso, hein Será Será Que vamos conseguir Vencer E aí Oh 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 Os correntes Contaremos Entre monstros Da nossa própria criação Serão notícias inteiras Ao descomendo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra que esse nosso egoísmo Mal destrua nosso coração Será Só imaginação Será Será Que nada vai acontecer Será Que tudo isso, hein Será Que vamos conseguir Vencer Mas tem muito assim Quero ouvir Oh 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 Brincar 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 Pra que Se é sem querer Quem é Que vai Nos proteger Será Que vamos ter Que responder Pelos erros da paz Eu e você Projetivo Respeita a mídia É Que vai Mão Vem